Olá pessoal, instrutor Anderson da PIET Treinamentos, estamos aqui numa aula do MUC, aluna Lucinéia, vamos mostrar pra vocês agora como que se liga a tomar de força, vamos lá! Ilgada o caminhão, mostrar aqui a força das mulheres, e a mulher pode estar onde quiser né Lucinéia? E agora, ligou o caminhão Qual que é o procedimento? Engata a marcha Pra facilitar o encaixe Da tomada de força, liga a tomada de força Coloca no neutro E tira o pé da embreagem Pronto, essa é a forma Correta de se ligar na tomada de força Vamos lá na operação Vamos lá Aqui pessoal, estamos na aula prática Caminhão Mookie A Lucinea vai mostrar pra gente Como que se faz a operação Aqui tem os comandos, já tinha deixado ele patolado Aqui a gente Abaixa e levanta a patola direita E aqui a gente Abaixa e levanta a patola esquerda Esse aqui a gente abre e fecha A patola direita E aqui a gente abre e fecha a patola esquerda Vamos lá, abre o mútuo Nós temos os comandos aqui Nós temos o giro, a lança Esse é o braço E a lança telescópio Exatamente Ela vai tirar o equipamento do local Isso é pra mostrar a facilidade em operar o equipamento E a mulher também Se ela quiser operar o equipamento, ela pode Aqui na P&E Treinamentos A gente ensina Você pode fazer esse treinamento Pode aprender Aqui ela está tirando o equipamento do local Esse aqui é um MUC Um guindaste articulado Da marca Madal Panfinger De 23 mil Ele na sua Turma operacional Ele carrega em torno de 5 mil e 800 quilos Ele tem um alcance De 14 metros De comprimento Está aqui O aluno Alucineia Está fazendo a movimentação do equipamento O nosso aluno Gilson É encarregado aqui Está fazendo a sinalização Os dois dedos para cima Levantamento da lança Então no equipamento nós temos Aqui o braço Lança E a lança telescópica Aqui ele está falando Pugiro A direita dele Mais a esquerda do operador Segurar Abre lança telescópica Isso é a parte de sinalização A nossa área já está sinalizada É marcada aqui Está ventando bastante Caiu os cones Levantar a lança Ele está colocando na posição De fazer pegar o bag A visão da nossa operadora Está obstruída Ele pediu para segurar a carga Vai subir lá em cima do caminhão E fazer O acoplamento do bag Na ferramenta Sinalizando para ela Para conseguir fazer o acoplamento E aí E aí E aí Fazer o encaixe, ali o sinal que ele está fazendo é abrir lança telescópica, é o sinal utilizando os dois polegares para o lado de fora, agora o pin fechado, mão e braço estendido é segurar a carga e ela no comando do equipamento, subir o braço, dois dedos para cima, subir a lança Conseguimos o encaixe Atenção 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 Música Então a sinalização, os polegares para dentro, fechar a lança telescópica, né? Se parar, segurar a carga, abaixar, lança lentamente quando você colocar a mão embaixo Se for um dedo que você estiver apontando para baixo, é abaixar a lança, é abaixar o braço Se você colocar os dois dedos, é abaixar a lança Segura a carga Abrir a lança telescópica para deixar a cruzita, né? Que segura o bag em cima do bag Pronto, segura E agora? Oi pessoal, estamos aqui com a aluna Lucinéia, é motorista aqui na unidade E ela vai falar um pouquinho da experiência dela para vocês Fala Lucinéia, para dar a força para as mulheres que querem entrar nesse mercado de trabalho Mas tem medo, né? Chama aí uma olhada para cima Pode vir trabalhar, que é tranquilo Eu me chamo Lucinéia, trabalho aqui na Fazenda Nova tem um ano já E graças a oportunidades aqui eu estou aproveitando todos E minha carteira é AE, é o curso do moto, é transporte passageiro E agora, nosso amigo Anderson veio trazer para nós aqui, o professor O curso do moto Fale o equipamento ali atrás Isso, e a gente sempre aproveita Vem para cá, mulheradas É difícil? Não, não é difícil Ainda mais quando tem alguém para ensinar, né? Ixi É, eu quero ser o seu mestre, vem para cá Homem Máquina está aqui Se inscreva no nosso canal, pega as dicas Estava entrando bastante aqui, pessoal Nós estamos aqui na Fazenda A 100km de Climavera Beleza? Então você que tem interesse em aprender Chega a gente aí, clica no link e vamos para cima Fala aí pessoal, estamos aqui na aula prática Operador de MUC Aqui é o instrutor Anderson da E-Trenamentos Do canal Anderson Homem Máquina O seu Luiz está aqui Na sinalização O Alex está lá, operando o equipamento O pessoal está ali na espera Demarcação da área de segurança Está aqui E o seu Luiz está aí fazendo a aula prática dele Então observe aí pessoal E aí seu Luiz, como está sendo a aula aí? Fala para nós aí Está sendo muito importante né No dia a dia a gente está aprendendo cada vez mais A gente já trabalha nessa área de lavoura Eu acho importante é que cada vez aparecem coisas novas para a gente Aperfeiçoando Aperfeiçoando cada vez mais né Não interessa a idade nem o tempo O que interessa mais é a pessoa ter vontade de fazer as coisas O seu Luiz já está um tempo já no mercado Já com operador E aí Alex O que você aprendeu aí? Fala para a gente aí É, curso muito bom Aprendi bastante Estou iniciando aí nesse No MUC, na área de trabalho Na área de trabalho Primeira vez que você pegou? Primeira vez Já acabou o medo ali Acabou Agora é só trabalhar com segurança Positivo É isso aí pessoal A gente está na aula de prática aqui Alex está aqui Fez sua prática aqui agora Não vai fazer mais outra vez O seu Luiz já operador há muito tempo Aprendeu bastante coisa nova Ensinou também para a gente E é isso aí O pessoal vai continuando aqui a aula Quem tiver interesse em fazer o curso aí Clica no link Se inscreve no nosso canal Anderson Homem Máquina Eita gente Vamos aqui com o seu Gelson Estava ajudando a gente ali Na finalização E aí seu Gelson O que está achando do curso aí? Muito bom Foi de grande valia Para a equipe toda Aqui da Fazenda Nova Grupo Hoteliar Está de parabéns aí O nosso Anderson Homem Máquina É isso aí Grande colaborador para nós aí Durante esses dois dias do curso aí Foi de grande valia O curso dele Ele ensinou a equipe A ser mais profissional Nas suas atividades Está de parabéns Isso aí pessoal Esse aqui é o seu Gelson É o nosso encarregado operacional Aqui da unidade Ontem falou a teoria Que hoje é aula prática A gente está fazendo a parte de operação Ali com a nossa aluna Para mostrar ali A força da mulher Você que é mulher Que tem interesse De querer aprender Dá para aprender sim Dá para entrar no mercado de trabalho E a oportunidade É você quem faz Então como é a tradição É né seu Gelson? É isso aí Uma mulher numa equipe Ela faz toda a diferença Então vamos para cima pessoal Obrigado E deixa o like no nosso canal Anderson Homem Máquina